No programa de ontem nós conversamos com o professor Jefferson Moraes, meu amigo, meu irmãozinho Jefferson, gente muito boa lá na Granja Guarani, e também com o Pé de Chumbo, companheiro nosso também de clube, companheiro nosso da vida aí, né? E foi um papo muito legal, foi um programa muito bacana ontem, e o Pé de Chumbo falou das dificuldades, das vitórias e das derrotas, eu até brinquei com ele na hora, ainda lembrei de uma luta que ele perdeu, lutando com um menino, uma criança especial, e que nesse dia nós choramos, né? Porque era uma criança especial, um jovem, e aí o Pé de Chumbo perdeu a luta para ele, foi um negócio emocionante. Enfim, e aí a gente, dentro daquele bate-papo, nós falamos de um assunto extremamente importante, que é levar o jiu-jitsu para as escolas. tornar o jiu-jitsu uma matéria escolar. Essa lei já existe, é do Maurício Lopes, do vereador Maurício Lopes. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu aproveitei e cometi um erro ontem, e ontem cometi um erro de esquecimento da secretária de Educação, a Satielli, a professora Satielli. Na hora eu falei, eu não me lembro quem é a secretária de Educação. Aí o Gilberto entrou e falou, é a Satielli, é a professora Satielli. Depois eu me lembrei que ela já tinha estado aqui no programa algum tempo atrás. Então, momentaneamente, eu esqueci durante o programa. Terminou o programa, eu já me desculpei por isso, e agora estou falando aqui ao vivo com vocês. E já convidei a Satielli para estar aqui com a gente, num dos próximos programas para o mês de agosto. Só estou esperando a confirmação. Eu estou recebendo aqui, dois lutadores de jiu-jitsu. Nós vamos dar continuidade àquele nosso bate-papo de ontem também. Porque um deles é um jovem de 22 anos que vai sair para disputar um torneio internacional. Eu vou abrir com o Francisco, que também é lutador de jiu-jitsu, e é professor desse jovem que é o Gustavo. Francisco, boa noite. Gustavo também, à vontade agora. Começa a contar a história dele, do Gustavo. Bom, boa noite, Hélio. Primeiro, obrigado aí. Bem pertinho. Obrigado aí pelo convite. Agradecer a você e ao nosso amigo Maurício Lopes por nos dar essa oportunidade. Quando você fala que o Francisco é lutador de jiu-jitsu, isso é uma coisa tendo recebido pé de chumbo ontem. É um negócio complicado. Então, o Francisco é um professor de jiu-jitsu, é um professor universitário, uma apaixonada pelo esporte de jiu-jitsu, um estudante desse esporte, eu estudo jiu-jitsu. E no ano de 2018, eu, morador de Teresópolis, mas trabalhando no Rio de Janeiro, eu decidi criar a filial da GFT no município de Teresópolis. A GFT é uma das principais equipes de jiu-jitsu hoje no mundo. E a partir dos meus treinamentos, lá no centro de treinamento do mestre Márcio Tubarão, lá em Vila Isabel, meu professor, a gente decidiu trazer a GFT para Teresópolis. Contei com a ajuda de alguns amigos aqui na cidade. Hoje, eu sou o responsável técnico pela filial da GFT em Teresópolis e tenho a honra de supervisionar e orientar meu amigo, aluno e atleta, o Gustavo, Gustavo Alexandre, o Gugu. Na semana, no início do mês, a GFT realizou um campeonato nacional onde, em algumas categorias, ela ofertava uma passagem para o campeonato mundial da IBJJF na Califórnia. E nós descemos com alguns atletas, tivemos bons resultados, levamos o Gabriel, levamos o Vinícius, levamos o Loro, levamos o Rogerinho. Obtivemos algumas vitórias nas categorias, mas na categoria absoluta, faixa roxa, pesado, quem nos representou muito bem foram o Gugu, o Otávio e o Gabriel. Mas, infelizmente, os outros dois foram parados em lutas anteriores e o Gugu, após algumas lutas duríssimas, esse campeonato reúne os principais atletas da GFT a nível Brasil e disputam uma única passagem para o campeonato mundial. Então, o Gugu se sagrou campeão na categoria absoluta e pesada, faixa roxa, e foi agraciado pela GFT uma passagem para a Califórnia, para a disputa desse mundial. Mas a gente sabe que uma passagem não basta, né, Hélio? As dificuldades de um garoto de 22 anos, apesar de a gente estar ali batalhando, orientando, pedindo, a gente tem alguns poucos apoios, um deles é a preparação física, que hoje é realizada lá na CrossFit Terezópolis, com a supervisão e orientação dos professores, especialmente nosso amigo e aluno Lucas também. Então, ele precisa muito mais para chegar bem preparado para representar a equipe GFT e a cidade de Terezópolis, lá na Califórnia. Então, a gente está começando a preparar um planejamento, já tenho conversado aí com o Maurício, desde o dia que ele ganhou, que ele teve a vitória, para que a gente possa viabilizar a ida dele com conforto e preparado para se preocupar com a luta. Ele não pode se preocupar com o que ele vai comer, ele não pode se preocupar onde ele vai dormir, ele tem que se preocupar em chegar lá e fazer o que ele sabe fazer muito bem, e o que ele treina de segunda a sexta, pelo menos duas vezes por dia ele tem treinado. Então, eu acho que o principal objetivo da nossa presidência é, obviamente, incentivar o jiu-jitsu de Terezópolis, é um celeiro de lutadores pouco valorizados. A gente vê meninos, como a gente conversou ainda agora, vendendo doce em sinal, para conseguir fazer uma inscrição. No momento, a gente tem conseguido fazer, ajudar, quando possível, não é muito, as inscrições desses atletas, e eles estão comigo diretamente na academia, eles são instrutores de jiu-jitsu, eles me ajudam a dar aula. Eu acho que o grande diferencial da GFT em Terezópolis é que nós somos realmente um time. Não existe um professor faixa preta que tenha a verdade absoluta. Então, pela experiência deles de estarem lutando o tempo todo, o nosso treino, a nossa aula é diferenciada nesse sentido. A troca de experiência entre esses garotos que estão lutando campeonatos de ponta, com a experiência que eu tenho de lecionar, é que gera esse grande diferencial. Uma das coisas que a gente conversou ontem, Gustavo, já vou a você, hein? Uma das coisas que a gente falamos ontem, e não é a primeira vez que eu falo isso aqui, é que Terezópolis é um celeiro de lutadores, tanto no judô, MMA, no jiu-jitsu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já vou para você. Bom, eu tenho, como você, como a gente falou, um pouquinho mais de 40 anos. E, infelizmente, a gente fica triste em ver grandes nomes do jiu-jitsu saindo da cidade de Terezópolis para obter êxito em outros lugares. Alguns grandes nomes na cidade do jiu-jitsu sem apoio. O pé de chumbo é um ícone do jiu-jitsu, representa muito bem a cidade de Terezópolis. E eu tenho certeza que ele tem dificuldade também. Então, imagina um garoto de 22 anos, vindo das Pimenteiras, começando a sua vida agora, sonhando em ganhar a vida através do jiu-jitsu, se profissionalizar lutador de jiu-jitsu. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu acho que as autoridades públicas, os grandes empresários, poderiam, sim, se juntar, se sensibilizar e entender que o esporte jiu-jitsu é um esporte que, além de formar um grande atleta, forma cidadão, forma pessoas de caráter. Com certeza, com certeza. E uma das ideias é esse projeto do Maurício. É você botar o jiu-jitsu nas escolas, o pessoal vai dar aula, vão ganhar um salário para isso, serão professores. Gustavo, fala um pouco de você, 22 anos, vai fazer agora, vai disputar um torneio internacional, começando a abrir uma vida. Boa tarde, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado aí, uma honra estar aqui no teu programa. Então, comecei no jiu-jitsu muito cedo, pratico jiu-jitsu há 15 anos. Comecei na academia pitbull com o mestre Bita, depois vim treinando com o pé de chumbo. Com o Bita? Isso. Bita tá em Dubai, né? Isso, isso. Comecei com ele, acho que em 2005, 2006. Aí depois que ele foi pra lá, eu continuei com o pé de chumbo, né? Aí, em 2018, a GF Team veio pra cá, onde abriu as portas pra mim, eu tive essa oportunidade e permaneci lá. Sobre o campeonato, como o Francisco havia falado, no dia 10 eu lutei o campeonato nacional, onde reúne os principais atletas da GF Team, né? Eu fiz cinco lutas, lutas duríssimas, e consegui essa passagem, né? É uma passagem que eu já venho sonhando há muito tempo. Já desde juvenil, onde eu poderia ir lutar, né? Eu já venho sonhando, venho buscando, né? Mas, assim, a dificuldade financeira, né? Tudo isso vem atrapalhando. O prêmio foi essa passagem pros Estados Unidos. Isso. Que é um torneio mundial. Isso, é o campeonato mundial. Campeonato mundial. Isso. Aí, agora, que a gente conseguiu essa passagem, a gente tá em busca aí de ajuda, de patrocínio, pra gente poder chegar bem lá, né? Isso aí, a gente falou tanto sobre esse tipo de ajuda, o que precisa é o próprio governo. Não é nem o governo puxar dinheiro, tá? Acredito até que nem possa puxar, não sei se tem, se a Secretaria de Esportes teria como puxar um dinheiro e dar, não sei se o caminho seria esse. Mas o governo pode, sim, ir nos empresários, falar, olha aqui, o seu plano, a gente, vamos me dar um negócio aqui, o que você precisa, ajuda, vamos ajudar o rapaz, o rapaz vai viajar em nome de Teresópolis, vai levar o nome da cidade. A gente tá falando do pé de chuva, esse torneio dele em Las Vegas, ele saiu de Teresópolis, primeiro que teve uma pessoa que ofereceu a ele 100 reais. Isso já começou daí. Aí o prefeito, ele falou ontem abertamente aqui, o prefeito Vinícius prometeu ajudá-lo, mas na última hora disse que não poderia. Ele saiu daqui, pegou um avião pra Montevidéu, Montevidéu pra Las Vegas, chegou em Las Vegas, saltou, sem poder comer, porque ele tava acima do peso, você deve entender o que é isso, né? Ele tava acima do peso, ele não podia comer. Aí saltou, Rio, Montevidéu, Montevidéu, Las Vegas, saltou, pegou um táxi e o cara ligou pra ele e falou, cara, onde você tá? Já estão chamando o teu nome. Ele entrou pelo estádio adentro, fez oito lutas, ganhou, foi campeão. E Teresópolis não deu nada, não oferece nada a vocês que levam o nome pra tão longe. É verdade, ontem eu tive o prazer de estar acompanhando um pouco do programa, né? E assim, uma coisa que foi citada é verdade, né? Às vezes a gente quer jogar responsabilidade pra uma pessoa só, né? E realmente fica pesado. Mas, assim, dividindo isso pra mais empresários, acho que fica pouco pra eles, entendeu? Fica bom pra ajudar a gente. É, se eu dividir isso aí por 20 empresários, e nós temos 200 grandes empresários em Teresópolis, 300, sei lá, dividindo por 20 empresários, cada um 10, 500 dólares, tá aí, tá o dinheiro pra você viajar. Tá o dinheiro pra ir tranquilamente pra viajar. Porque como o Pé de Chum falou ontem aqui, ele não tinha nem lugar pra ficar, ele dormia nas academias. Porque ele não tinha dinheiro. E ganhou oito lutas, né? Lutou oito vezes e levou o torneio. É verdade, cara, é complicado, né? Hoje, também, se eu for pra lá, hoje eu ficaria numa academia também, sem problema algum. Porque hoje a gente faz tudo pelo sonho, né? Não, sim, mas você tem que ter um mínimo de calma, de tranquilidade, um bom lugar pra ficar, que você vai lutar, né? Com certeza. Foi até o que o Francisco falou, né? Se a gente não precisar se preocupar com o nosso conforto, com a alimentação, né? Aquilo tudo, a gente vai muito mais tranquilo pra luta. A gente vai muito mais completo, né? Pra chegar lá e dar o nosso melhor, né? Cara, eu fico feliz de ver aí, 22 anos, um jovem aí, começando uma carreira maravilhosa, porque é, e Terezópolis é um... É o berço de gente boa na luta. No geral. No geral. Você gostaria de participar de uma Olimpíada? Nós somos dentro de uma Olimpíada, né? Olha, cara, acho que seria... Não tem jiu-jitsu, né? É verdade, ainda não, né? Mas seria um sonho. Acho que é um evento imenso, assim. Acho que é o maior evento hoje. Aliás, por que que não tem? Olha, acho que... Acho que é por falta de organização mesmo, né? Hoje a gente tem muita confederação, muita federação, que acho que isso atrapalha, né? Mas aí seria no mundo inteiro, né? É, acho que teria que ter a IBJJF, né? A IBJF, que é a internacional, e acho que teria que ter, na minha opinião, uma de cada estado, né? A nacional e uma de cada estado, para poder organizar. Mas hoje tu vai no... Em São Paulo você tem dez federações, tu vai no Rio tem mais dez. Então, assim, acaba desorganizando muito, né? Você viu a luta hoje da menina do judô? Vi. Eu não entendo, tá? Você pode falar... Então, eu não sou judoca, né? Eu não conheço a fundo das regras do judô, mas eu entendo que foi uma... Normalmente a gente não critica a árbitro, né? A gente tentou, com o bom senso, não criticar. Mas, para mim, ali houve um erro, né? Aquela punição lá, depois do décimo minuto, décimo segundo minuto, quase, décimo segundo, na minha concepção foi indevida. Mas eu não tenho conhecimento técnico de arbitragem, muito menos do judô, para poder fazer uma afirmação. Estou falando aqui como um professor de jiu-jitsu, e na minha concepção não foi correta. Cara, me deu uma pena da menina, rapaz. É, você... É um ciclo, né? É um sacrifício tão grande. São quatro anos, assim, só quem vive, quem convive, o dia a dia, a dificuldade, muitas das vezes a gente faz lá, vaquinha, eu peço para um amigo ou outro me ajudar, a gente a financiar um campeonato de um garoto. Não é só o Gugu que está lá com a gente. Existem outros garotos muito bons que estão treinando lá, que estão apostando, que estão acreditando nesse trabalho da GFT em Teresópolis. Neste momento, o Gugu foi quem obteve o êxito e vai nos representar. Então, o nosso grupo, nosso grupo de alunos, é muito unido. Então, a gente quer sempre o bem de todos. Esse eu acho que é o grande diferencial. Agora, quando você falou que o jiu-jitsu não é um esporte olímpico, no meu entender, eu acho que falta organização. O Gugu falou sobre a quantidade de federações. Eu acho que se você conseguir se organizar como um esporte, se profissionalizar, eu acho que o que falta para o jiu-jitsu é um pouco disso. É profissionalização. Tanto na parte de organização, quanto na parte de execução. Muitos são professores de jiu-jitsu, se você abre uma academia de jiu-jitsu, eu acho que devem existir minimamente regras. Para eu ser uma filial da GFT em, eu tenho que ter, se eu não for, eu tenho que ser aluno da GFT em, formado pela GFT em, eu tenho que ter um curso técnico de professor da GFT em. Então, existem alguns pré-requisitos para eu poder colocar o meu nome e o nome da GFT em dentro da cidade de Teresópolis. Então, quando eu abri, eu não era um faixa preta ainda, eu tive a ajuda de um amigo, foi o Eduardo Enes, que é um faixa preta da GFT também. E depois ele foi buscar novos desafios, eu assumi a filial da GFT em Teresópolis, junto com o professor Marcio Tubarão, me tornei um faixa preta e hoje a gente tem, graças a Deus, a gente está lutando contra essa pandemia, seguindo as regras municipais, para a gente continuar vivo e manter aí a nossa academia, que é o que a gente tanto gosta, que é o jiu-jitsu, a prática do jiu-jitsu. E Teresópolis é a terra. Seis horas e dezoito horas e vinte minutos, eu vou para o intervalo comercial, na volta eu já venho também batendo papo com o Maurício Lopes e lembrando mais uma vez da pizzaria Mandacaru, no alto pertinho da feirinha, com a cerveja Viva La Vida e com aquela pizza muito fininha no forno a lenha. E com esse frio que vai fazer nos próximos dias, sexta-feira, se Teresópolis é a terra do jiu-jitsu, sexta-feira é a noite da pizza, porque sexta-feira todo mundo quer comer pizza em Teresópolis. E aí, pizzaria Mandacaru, uma coisa eu tenho certeza, eu afirmo, lá dentro você não sente frio. Mandacaru ao lado da feirinha, em direção ao Comari, cem metros ali depois da feirinha. Mandacaru. Nós voltamos já. Tchau. Obrigado.